Na LLC, na leucemia linfóide crônica, eu sempre vou achar blastos? A resposta é não. É muito pouco comum a gente encontrar blastos nesse tipo de leucemia. Na LLC, nós encontramos em grande quantidade linfócitos. A gente tem leucostose associada a uma grande linfocitose e linfócitos com características maduras. Linfócitos que você vai quantificá-los como linfócitos típicos. Você vai colocar no laudo no campo de linfócitos típicos. E blastos é bem, bem, bem difícil de encontrar. A gente encontra com mais facilidade os pró-linfócitos e mancha de Gumpert com muita facilidade nós encontramos também. Eu sou Thiago Alcântara e você está no nosso quadro em até 2 minutos. Uma nova resposta.